Muito obrigado pela presença da imprensa. Hoje nós estamos aqui celebrando a entrega da revitalização completa do Parque Engenheiro Salvador Arena, ao lado da doutora Regina, que é a presidente do Conselho de Administração, de demais conselheiros. O parque passou por uma reforma inteira, não ficou nenhum item que não tivesse sido ou transferido, ou trocado, ou reformado. Um investimento de mais de 2 milhões de reais, que para nós é de extrema importância. Esse é um parque com uma frequência muito grande de usuários. Ele funciona de segunda a segunda, das 6 da manhã às 10 horas da noite. É um parque pelo qual a segurança é feita pela nossa GCM, com total controle de portaria. E o que nós pedimos é que a população nos ajude a cuidar dele durante o seu uso. Para nós é fundamental termos essas áreas. Ele é um dos parques mais bonitos da cidade, parque que tem aquário aberto, playground, academia ao ar livre, trocador, banheiros, lanchonete, arena para espetáculos. É um parque realmente muito bonito. É um parque que tem um uso muito grande e precisava de uma reforma. E graças ao apoio da Fundação Salvador Arena, isso pode ser idealizado.